Pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste. Ministros da Defesa, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente acompanham de perto o trabalho das equipes que auxiliam na remoção do óleo. O ministro da Defesa esteve em Pernambuco para sobrevoar as áreas atingidas. O voo foi da Praia de Boa Viagem até Porto de Suape. A tarde, o sobrevoo foi em Salvador, na Bahia. Segundo ele, desde o início do aparecimento das manchas de óleo, o governo federal vem atuando com ações de monitoramento e redução de danos. Desde o início de setembro, a Marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida, foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou os trabalhos na região de Recife, com militares do Exército, Marinha, equipes do Ibama, Defesa Civil, Prefeitura e os voluntários. Seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência, no mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho. O governo anunciou também 2 milhões e meio de reais para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Além da Marinha, Ibama e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações, com cerca de 5 mil homens. O trabalho das equipes na retirada dos resíduos de óleo é acompanhado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, aqui de Brasília. Hoje ele se reuniu com o comandante da Marinha, Ilques Barbosa. As investigações sobre a origem do óleo derramado continuam. As investigações correm em sigilo, evidentemente para preservar dados importantes. Posso dizer que existem instituições estrangeiras que estão nos apoiando. Estão cruzando dados. Tem mais de 30 embarcações para serem checadas, dentro do período que a gente julga que pode ter ocorrido o lançamento dessa carga no mar.